E desta feita aí com mais uma prisão, essa grande investigação que vem sendo presidida pela equipe da Polícia Civil do 23º DP, que vai retirando de circulação aí pessoas que cometiam crimes contra dezenas, quiçá centenas de idosos aqui no estado de Goiás. Essa central do golpe é o golpe do motoboy, doutor? Na verdade é o seguinte, Aloares, alguns integrantes dessa organização criminosa que atuavam lá na cidade de São Paulo, capital, constituíram lá uma falsa central telefônica para entrar em contato com esses idosos em diversas partes do Brasil, especialmente aqui em Goiânia, informando a eles que seus cartões de crédito estariam clonados, razão pela qual precisariam realizar ou um, o recolhimento do cartão, ou dois, a remessa através de imagens, prints dos seus cartões de crédito. Com as informações bancárias, que também eram informados, infelizmente muitas vítimas acabavam transmitindo essas informações bancárias, os criminosos aí sim clonavam esses cartões e efetuavam diversos outros golpes aí com prejuízos que remontam aí valores milhares e milhares de reais aqui na cidade de Goiânia e em todo o estado de Goiás. Delegado, a gente sabe que a lei, né, a legislação proíbe, mas nesse caso não seria um caso de repente mostrar a cara desses suspeitos para ver se eles são reconhecidos por outras vítimas que talvez nem tenham registrado ocorrência? Com certeza, Luares, nós estamos analisando essa situação e em princípio você está coberta de razão, mas é porque a investigação ainda tem novos capítulos, correto? Então, nos próximos dias aí, novidades surgirão e assim que nós tivermos encerrado, ao menos de forma definitiva, uma das fases desta operação, essas informações serão mantidas sob sigilo, mas muito em breve toda a população possivelmente terá acesso a essas imagens para que possamos até mesmo identificar outras vítimas que possam se direcionar a alguma de nossas delegacias de polícia para que possamos dar o pronto atendimento a esses idosos, né, que como pessoas parcialmente vulneráveis que são, precisam muito do nosso apoio. Agora, eles foram pegos, pelo menos um deles estava a caminho do aeroporto de Goiânia para fugir, né? Exatamente. Na verdade, uma mulher foi presa aqui quando se aproximava do aeroporto de Goiânia, outra mulher foi presa em Trindade e um homem foi preso na cidade de São Paulo capital com apoio do GAR, da Polícia Civil de São Paulo, e também aproveitamos para agradecer o apoio do 9º DP aqui de Goiânia e o apoio da Polícia Civil do Guarujá, que também empreendeu algumas diligências naquela municipalidade. Todas essas diligências coordenadas pela nossa equipe da Polícia Civil do 23º DP, que trabalhou nos últimos meses aí de forma incessante para que pudéssemos dar essa pronta resposta para a nossa população. É, por enquanto não pode divulgar a cara dos bandidos, mas só me responde uma coisa aqui, delegado. Esse camarada que foi preso aí é um que tem o braço todinho tatuado, uma tatuagem no pescoço? Exatamente, Alonores. Existem outras pessoas que atuavam com esse trio, que já está preso, lembrando que o indiciamento deles é por organização criminosa, o que de pronto já demonstra a existência de uma rede devidamente organizada e que concatenava seus atos criminosos e, com toda certeza, nos próximos dias, próximas semanas, nove novidades surgirão para que nós possamos deixar toda a nossa população consciente e, principalmente, fazemos uma campanha preventiva, né, Alonores? Contamos também com a sua colaboração para que os idosos não transmitam informações bancárias de modo algum para qualquer tipo de criminoso. Isso por que eu perguntei? Porque em vários casos, as vítimas relatam que quem ia na casa buscar o cartão era um rapaz magrinho, né, moreno, que tinha o braço todo tatuado e ele colocava uma camisa manga longa para esconder a tatuagem, mas ele tinha tatuagem no pescoço também, né, esse homem era muito comum. Então, só você, lembrando que você foi vítima, não registrou a ocorrência, procure a polícia aí. Como é que funciona? Eles ligam para a casa dos idosos e falam, olha, nós somos do cartão de crédito e tal, nós descobrimos que tem alguém fazendo compras do seu cartão e tal. É você? Aí a pessoa, claro que não sou eu. Então, é o seguinte, ó, você tem que ligar no telefone do banco e cancelar o seu cartão. Anota o número aí. Aí eles dão 0800 falso para a pessoa, a pessoa liga nesse número, mas só que, na verdade, é o seguinte, como eles não tiram, não põem o telefone no gancho, né, aí a pessoa continua com a linha presa. Aí eles têm aquela gravação de banco, ó, você ligou, se quer cancelar cartão, tecle 1. E aí, digite sua senha, a pessoa vai dando todas as informações. Aí eles falam o seguinte, olha, tem um motoboy do banco que vai na sua casa, você vai quebrar o cartão no meio, você vai quebrar o cartão ao meio, vai escrever uma carta dizendo que não é você que está fazendo compras no supermercado tal, no hipermercado tal, e vai mandar a carta junto com o cartão, combinado? Combinado. O motoboy chega lá na casa da vítima, pega lá o cartão e a carta, só que como ele já tem a senha registrada lá na central e levou ali o chip com o selo holográfico ali, o cartãozinho, aí ele começa a fazer o estrago na vida do idoso. É mais ou menos assim, né, delegado? Exatamente. Veja que são atos bem concatenados e muito organizados, que acabam fazendo com que a vítima, né, às vezes no momento de desatenção, especialmente pessoas idosas, caiam nesse golpe. Informamos que a Polícia Civil do Estado de Goiás está inteiramente à disposição da população e mesmo em razão dos novos decretos mais restritivos, né, que gravitam em torno da pandemia aí, crimes desta natureza não serão tolerados pela Polícia Civil do Estado de Goiás e as nossas unidades estão de portas abertas para que possamos dar o pronto atendimento para a população goiana. Obrigado.